E aqui na Secretaria Municipal de Educação, eu falo com a professora Márcia Cristina, Secretária Municipal de Educação, que vai nos falar sobre como está o andamento da pré-matrícula das escolas e creches municipais. Nós vamos estar iniciando nossas matrículas, pré-matrículas para a educação infantil, tanto das creches, das UMES, quanto das escolas. Essa pré-matrícula, ela será realizada primeiramente pelo site da Prefeitura, que é www.jaciara.mt.gov.br. A pré-matrícula da educação infantil de 4 anos, que são as crianças que vão sair das creches, que irão para a escola, ela inicia dia 16 de novembro. Dia 16 de novembro, 11 horas da manhã, 11 horas, e vai até o dia 19 de novembro, pelo site da Prefeitura. Dia 16, inicia a pré-matrícula para as crianças de 4 anos, que vão fazer 4 anos até 30 de março. As crianças que irão fazer 4 anos até 30 de março, a pré-matrícula será dia 16 de novembro, pelo site da Prefeitura. Então, a gente pede para os pais que ficam atentos, porque quando libera o site para fazer a pré-matrícula, rapidão já acabam as vagas. Então, aí a gente fala também para os pais, aquele pai que não conseguiu realizar a pré-matrícula, ele vai ficar na lista ali do pré-cadastro, né? Que eles anotem bem o número do telefone, do contato deles, que nós vamos estar entrando em contato para aquele pessoal que não conseguiu a matrícula. E as creches vão iniciar a pré-matrícula também online para o berçário, berçário 1, berçário 2, maternal, no dia 22 de novembro. Dia 22 até o dia 25, às 11 horas da manhã também, pelo site da Prefeitura. Então, pelo site será a pré-matrícula. Aí, a partir do dia 29 do 11, a 3 de dezembro, eles terão que ir na instituição que ele conseguiu fazer a pré-matrícula para efetivar a matrícula, levando todos os documentos que pede lá no site. O documento da criança, dos pais, comprovante de endereço, para efetivar a matrícula. Professora, mais uma pergunta com relação aos pais tiverem alguma dúvida, o que devem fazer? Então, os pais que tiverem alguma dúvida, podem estar procurando nós aqui na Secretaria de Educação, tanto pessoalmente quanto por telefone. O telefone nosso aqui é 3461-3008. E a gente quer reforçar ainda que essas matrículas são as matrículas novas, as matrículas das crianças que irão para o mês, e as matrículas das crianças que irão entrar nas escolas. As demais turmas apenas serão rematrículas na escola, que já está acontecendo as rematrículas na escola. Então, tipo assim, se seu aluno está estudando na escola Maria Vilani, ele já está acontecendo a rematrícula na escola, o pai tem que ir lá e assinar a rematrícula. E para os alunos novos que vão entrar tanto na escola quanto nas creches, primeiro acontece a pré-matrícula, depois a oficialização da matrícula. Aograma a rematrícula, depois a rematrícula. Transcrição e Legendas Equipe VIDA CRISTW À RE